Bem-vindos à Cozinha Saudável da Glow. Hoje nós vamos fazer uma salada, só que é uma salada diferenciada de atum. Vem comigo. Vem comigo. Nós vamos precisar de coentro, um tomate, pra mim que moro sozinho é pouquinha coisa. Uma cebola roxa, pimentão, pepino, kiwi, milho, azeitona, duas latas de atum e uva passa. Ah, esqueci de falar. Quatro ovos. Milho. Vou colocar um pouquinho de uva passa já. Tá, melhorar só um pouco? Peraí. Poderia ter comprado aquele pimentão cortado, hein? Nossa, tem um filho dentro, ela tava grávida! Gente, a pimentã, que ela é fêmea. Ai, que linda! Ela tava grávida, gente. Ai! Completamente jogada. Pimentã. Que gracinha, ela tava grávida! Vou cortar só metade, já é o suficiente. Joga aqui. Eu queria tomate cereja, mas não tinha, então... Se você reparar, essa receita é muito fácil. Então, só um minutinho, tá? Olha que crack ela toma! Eu nem curto muito pepino, tô jogando mesmo só pra dar uma intoxicada. Aí você acha que eu abro assim com a minha unha? Oi, né? Agora dá pra puxar. Só que eu tiro esse líquido, ó. Ai, mas por que você tá colocando aí? Por que que meia como sou eu, né? Cortei cabo. Metade só. Ignorância, brutalidade. Tudo misturado. Agora nós vamos para o molho dessa salada. Então, nós vamos para o molho dessa salada. Então, olha... ... O que é isso?